Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan e vamos dar continuidade a nossos estudos sobre biomas brasileiros. Hoje trago para vocês o bioma Pampa. E aqui abaixo tem uns links no YouTube para quem quiser aprofundar no estudo sobre esse bioma. Então temos aqui a localização desse bioma, que está localizado aqui no extremo sul do país, do Brasil, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas também esse bioma pode ser encontrado em outros países que fazem fronteira com esse estado do Rio Grande do Sul, como Argentina e Uruguai. Também pode ser encontrado esse bioma. As características desse bioma Pampa. O clima é quente no verão e apresenta o inverno rigoroso. Então são bem definidas esse bioma, as estações. Sua vegetação é composta por plantas arbustos e árvores de pequeno porte e também é composta por grande quantidade de graminhas, de gramas. A gente vai ver imagens, logo mais, para vocês conseguirem compreenderem. A composição desse bioma se resume em pequenos arbustos. Esses passados foram ter uma grande quantidade de campo aberto. Então esse campo aberto aqui, vocês vão ver, tem uma predominância de grama, de graminhas. Como em outros biomas que a gente já estudou, também tem aqui a biodiversidade presente. Então temos aqui a flora, com mais de 1.600 espécies de plantas, que é a flora. Temos aqui a fauna, também bastante diversificada. Peixes, aves, répteis, mamêntes e anfíbios. Então vão estar presentes nesse bioma. E aí aqui eu trago algumas imagens para vocês sobre a fauna, os animais que estão presentes nesse bioma. Então aqui temos o beija-flor, tesoura, chamado esse nome por conta da sua cauda apresentar aí o formato de tesoura. Temos aqui o viado-campeiro, temos aqui o caturrita, o periquito-monge, por conta que ele apresenta aqui embaixo. Aqui no seu tórax, cabeça, algumas regiões aqui do corpo, brancas. E em outros locais também pode chamar de outros nomes. E temos aqui as vacas, que vão ser animais bastante presentes nesse bioma, por conta, como eu já te falava, que esse bioma existe em grandes regiões, grande quantidade de gramíneas, são gramas. Então isso aí serve para a pastagem desses animais, das vacas, ovelhas, cabras, entre outros. Então serve para a atividade pecuária nesse local. Então como eu falei aqui, se vocês observarem, uma grande área aí apresenta muita grama, tipo de vegetação gramínea. Essas áreas, aqui também, então essas áreas que vocês estão vendo aqui os animais, ovelha, vaca, né? Então, é bastante comum a atividade pecuária nesse bioma, por conta dessas gramas, serve para a pastagem de alimento para esses alimentos, para esses animais. E aí, uma coisa interessante é que nos livros eles trazem que quando existe um local que não apresenta, ou não existe, ou não apresenta quase nenhum tipo de árvore, ou tipo de arbusto, né? Além das gramas, essa área é chamada de campo limpo, né? Campo limpo porque vai só apresentar grama, né? Não vai ser outro tipo de planta. Não vai ter outro tipo aí de, como por exemplo, de uma árvore, de um arbusto. Já nessa imagem aqui, vocês já observam, né? Que já existe árvores e arbustos, como foi falado, espaçados, uma das outras, né? Além das gramas, né? Então existe aqui, ó, outro tipo de plantas nas árvores. E aí eles chamam de campo sujo. Então campo sujo é quando vai, quando é grande região que apresenta grama, também apresenta arbustos e árvores, né? De pequeno porte. Campos limpos seria essa parte aqui, que não vai ter, na nossa visão aqui, que não tem nenhum tipo de árvore ou arbusto, além da grama. Então grama, campo limpo. Se tiver grama e outros tipos de plantas, de árvores, é campo sujo. Como é de costume, sempre em nossas aulas sobre os biomas, a gente traz as ameaças a esses biomas. E no caso do bioma pampa, também não é diferente. Então temos aqui uma grande ameaça, né? Então temos aqui uma grande ação humana nesse bioma, né? Até porque, como eu tinha falado, né? Atividade pecuária. Então esse bioma é bastante utilizado para atividade pecuária e também para atividade agrícola, né? No cultivo de milho, soja, arroz e trigo também. E aí, com essa intensidade dessas atividades pecuárias e de agricultura, corre risco aí, desaparecimento, né? A extinção de espécies nativas, tanto de vegetação, de espécies de plantas, quanto de animais. E o solo, cada vez mais, vai ficando empobrecido, né? E aí, cada vez mais, esses campos não vão conseguir manter aí a sua biodiversidade. Tanta questão de novas plantas, né? De crescimento de plantas, né? E essas plantas a gente sabe que servem para alimentos para os animais. Então, se não tem plantas, né? Crescendo e se desenvolvendo naquele local, logo também animais precisam aí migrar, ou eles não conseguem migrar e aí acabam morrendo. Então é bastante desequilibrado, né? Se torna essas ações humanas nesse bioma. Tchau. 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 Tchau.